Música Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare, meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão Então pare, liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes eu não ligaria Ciume e alguns defeitos todo mundo tem Mas quando o amor machuca e passa da conta Fica como eu querendo ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Faziam que chegar a noite, me raiar o dia Ir embora a alegria que eu tinha de viver Um grande amor Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Nem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se ouvir Só se ouvir chegar a noite, me raiar o dia Ir embora a alegria Ir embora a alegria que eu tinha de viver Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Não é amor Nem te entender Nem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Que você quer saber Tchau Boa Tchau Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por que, por que? Por que você não quer saber Do meu amor, por que? Diga, se te deixei pão para amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por que, por que? Por que, por que? Por que você não quer saber do meu amor Por que, por que, por que? Diga, se te deixei pão para amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Diga, se te deixei pão para amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Se não me engano Se não me engano Com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Faz que você faça Não tem jeito Eu me sinto E volta Esqueça a voz Não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Me guardo a saudade Pega o vento Pega o meu pé de volta Puda de que já vai me perder E seja para o que sou com você O pé da batida que nos bate o pé Muda de vida Muda de vida, oh Pai, meu bem Seja comigo que sou por você O pé da batida que aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pegue a meu pé de volta Muda de vida, oh Pai, meu bem Seja comigo que sou por você O pé da batida não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida, oh Pai, meu bem Seja comigo que sou por você O pé da batida não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Que me te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez todo momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez todo momento Que te fez todo momento entender De solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez todo momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração É, pô! Eu não vou negar Que sou louco por você Eu não sei Vou maluco pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha ali, ó! Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver, olha aí! Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera que é todo no canal! Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você! Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o coral Perdidos na tarde Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E aí! É o amor Você! É o amor Você! É o amor Você! Você! É o amor Você! É o amor Você! É o amor Grande 게 sa benefited Minha alegria Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Mas que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado Não se entender É o amor Me deixe com a minha cabeça e me deixa assim Que quando eu estou em você esquece de mim E vai se eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor Eu vou mentir o certo no meu coração E eu vou a base forte da minha paixão E venho entender que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia que pouco a pouco eu Eu te perdia, eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo O tempo já passou Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Amor se faz Com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem lançar uma emoção Amor se faz Sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor É sentir Mais que prazer Fazer amor É saber Como fazer Esse amor É ter um prazer Amor se faz Com sentimento Não é apenas o momento Tão fácil de esquecer Amor se faz Amor se faz Prazer eterno Não é apenas o momento Que se não chover Se não chove E não se vê Fazer amor É sentir Mais que prazer Fazer amor Como fazer esse amor Eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um malvendo Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um impendo Que se não chove não se vê Fazer amor se sentir Mais que prazer Fazer amor se saber Como fazer esse amor Eterno prazer Fazer amor se sentir Mais que prazer Fazer amor se sentir Como fazer esse amor Eterno prazer Eterno prazer Eterno prazer Eterno prazer Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Não há um magico que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daquilo pensamento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daquilo pensamento Meu amor, você não me sai daquilo pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta Não adianta, não adianta, não dá conta essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sobe de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca Vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a plantinha Mas foi com você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca Vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Não me esconda O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado Amo seus carinhos E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Quando eu fui ferido E tudo mudar E tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram o resto E eu não esquecer Toda aquela paz Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha Tanto hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Tudo por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Tudo por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem o travo De amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar Um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Eu que tinha tudo Daria tudo Daria tudo Por meu mundo E nada mais Você pensa que sou seu escravo Dizendo que sou seu marido E não posso partir E não posso partir Como as pedras imóveis Na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva voltando Na terra Faz voz Aprendi o meu medo Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Lendo as letras Que sonham Sozinha No meu lugar Eu não posso aceitar Tanta gente Aceitando a mentira Porque os homens Desfazem Aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz tendo a amar Uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisas No ar Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Lendo as letras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as letras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as letras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo O desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Ver suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Penso até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa retado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau Pra dar Em ploito Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui Lembra Você Me diz como vai ficar Ver suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Penso até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa Retado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prata Em doido Que bate E desmonta Eu fui promessa Fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo Pra te seduzir Dei-lhe a minha rede Pra você dormir Mas eu acordei E caí na real E que era um sonho Amor de carnaval Andorinha que voou Do meu quintal Acordei a tempo Acordei a tempo De me proteger Utopia que me leva Pra você Boa minha vida Pra te esquecer Mas eu não sei Se as coisas Vão ficar assim Só sei que cada dia Eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei Se peço Pra você ficar Mas se partir Eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes A razão De escancar o coração Pra você Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado My job seems so far away Você sempre fez Os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe Voltar dos dias Minha cabeça Já está tão vazia Atrás da primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi O seu dia Arrancada Sonho Só me sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Na minha vida Você sempre fez Os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Sabe Voltar dos dias Minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro Ainda me lembro bem Talvez eu seja Já com o seu passado Mais uma página Que foi O seu diário Arrancada Sonho, chore, sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Na minha vida Casa Uma Debate É É É É É É É É É